Música Olha, eu tenho uma boa notícia para você, quem quer ouvir essa boa notícia diz glória a Deus Deus tem um milagre para você e Ele vai realizar nessa noite, na sua vida e na sua família ergue a sua mão e diga assim, somos vitoriosos em todas as batalhas da nossa família Rodrigo diga isso, somos vitoriosos em todas as batalhas da nossa família regue as suas duas mãos, nós temos assim, na minha vida, evangelizar é preciso, na minha família evangelizar é preciso, e olha o seu irmão diz assim, se evangelizar é preciso, então acorda, acorda para a vida acorda, acorda, por amor de Deus, acorda para a alegria e para a misericórdia do Senhor e vamos cantar com muita alegria Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre E você que está em casa conosco, você que está aqui na rede católica da igreja Ligue agora mesmo 0 operadora 41 3221 6060 Tecle 1, faça o seu pedido de oração Os nossos atendentes, esses servos e servas de Deus estão aqui para acolher o seu pedido de oração 413221 6060 Tecle 1, se você fizer o seu pedido De oração, nós vamos Orar por você, ou entre no Nosso site, www. Padre Reginaldo Manzotti .org.br Vamos orar por você, orar pela sua casa Orar pelas suas intenções Se você já é um sócio, glória a Deus Se você ainda não é um Associado, um evangelizador junto Conosco, ligue 0 operadora 413221 6060 e se Torne teclando um Um associado da Evangelizar é preciso Vamos dar uma salva de palmas a todos Os nossos colaboradores A todos aqueles que fazem parte dessa Obra, e diga para o seu irmão Para a sua irmã, a alegria está O coração de quem já conhece Jesus Força A verdadeira Não tem jeito não Vamos lá Todo mundo do começo Mas com alegria Não, cara No rosto Na alma No coração Porque Deus está aqui A alegria está no coração De quem já conhece A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece Jesus Agora eu quero ouvir Posso pisar Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia Aleluia Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem Que vem do nosso Senhor É o que igreja linda É o amor Só tem Que já conhece Jesus É o amor É o amor Só tem Que já conhece Jesus E agora Olhe pra cima Olhe pra baixo Olhe pro lado direito Olhe pro lado esquerdo Olhe pra todos os lados E acredite Se acontecer um barulho aqui É porque tem anjos de Deus Voando nesse lugar Tem ou não tem? Se acontecer um barulho O fraco de você É um anjo chegando Para receber Suas orações E levá-las a ver O que fazer? Então Abre o coração E comece a louvar Sinto o gozo do céu Que se derrama no altar Se o anjo já vem Com as lenças da mão Tem ou não tem? Tem anjos voando Nesse lugar No meio do povo Em cima a volta Subindo e descendo Em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos de Deus Porque o próprio Deus está Se Deus está Aplauda, grita, pois faz Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos de Deus Porque o próprio Deus está Eu quero ouvir vocês Tem ou não tem? Tem anjos voando Nesse lugar No meio do povo Em cima a volta Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos de Deus Porque o próprio Deus Está aqui E agora junta as suas mãos E lembra do teu tempo De criança É impossível vencer Uma batalha de família Se não recordarmos as coisas Da nossa infância Um povo que não tem Cultura É um povo sem raiz É um povo sem fé A fé nasce na família Uma família de fé Gera cristãos Homens e mulheres comprometidos E quando nós éramos criança Aprendemos essa oração Santo anjo Do Senhor Meu zeloso e guardador Sei a ti me confiou A piedade divina Sempre E com as mãos juntas ainda Pensa no teu anjo Convide o teu anjo Para estar com você Nessa noite de louvor Pede Que o teu anjo Convoque todas as milícias celestes Os anjos adoradores Os anjos de combate São Miguel São Rafael São Gabriel E toda a milícia celeste Juntamente com os serafins Os querubins Os tronos As dominações As potestades Os admiráveis Os principados Com toda a milícia celeste Venham Acampar em nós Ao redor de nós Na nossa casa Naquelas situações Impossíveis E ergue a sua mão direita Armadilhas Armadilhas De homens e mulheres maus São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos nesse combate Defendei-nos nesse combate Principalmente Principalmente Nessas situações Nessas situações Que não podemos mais vencer Que não podemos mais vencer Que não encontramos a resposta Que não encontramos mais a resposta Que nos sentimos enfraquecidos Que nos sentimos enfraquecidos Vem São Miguel Arcanjo Vem São Miguel Arcanjo Defendei-nos nesse combate Defendei-nos nesse combate Defendei-nos nesse combate Sede o nosso auxílio Sede o nosso auxílio O nosso combatente O nosso guerreiro vencedor O nosso guerreiro vencedor Erguei a tua espada Erguei a tua espada E cortai agora São Miguel E cortai agora São Miguel Todo cordão de maldição Todo cordão de maldição De praga De praga De contaminação De contaminação De divisão da família De divisão da família De miséria De ausência de Deus De ausência de Deus De condenação De condenação De doenças incuráveis De doenças incuráveis De desemprego De desemprego De falência De falência Da humilhação da fome Da humilhação da fome De toda situação de medo De toda situação de medo Fobia e ansiedade Fobia e ansiedade Depressão e pânico Depressão e pânico Vem São Miguel Arcanjo Vem São Miguel Arcanjo Trazei a vitória de Deus Trazei a vitória de Deus Vem São Gabriel Arcanjo Vem São Gabriel Arcanjo Anunciai a palavra de Deus Anunciai a palavra de Deus Vem São Rafael Arcanjo Trazei a cura de Deus Trazei a cura de Deus Para todos os males físicos E espirituais Para todos os males físicos E espirituais Da minha vida E da minha família Da minha vida E da minha família Eu creio Eu creio São Miguel São Miguel São Gabriel São Gabriel São Rafael São Rafael Os nossos anjos da guarda Os nossos anjos da guarda Ajudai-nos neste tempo Ajudai-nos neste tempo Aonde não conseguimos humanamente Aonde não conseguimos humanamente Encontrar a solução Encontrar a solução Vim de guerreiros de Deus Vim de guerreiros de Deus Defendei-nos Defendei-nos E salvai-nos E salvai-nos Colocando-nos no estado de graça Colocando-nos no estado de graça Na presença de Deus Na presença de Deus Vai soltando a tua voz Una-se Aos anjos de Deus A um canto celestial Deixe o canto Celestial Dos anjos chegarem até você E com o canto do Espírito Com o canto em línguas Se una aos anjos Num grande grito Para o rompimento De todas as muralhas De maldição De negatividade De miséria De doença De situações impossíveis Que estão na nossa família Manda teus anjos Sobre nós É que os dois braços Volta e diz E abençoa Abençoa A todos Que Espera em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Para nos ensinar Para nos ensinar A te louvar E glorificar Agora abraça o teu peito e diga Manda teus anjos Sinta os anjos chegando Sinta 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 a força de Deus Chegando em você Você que está orando Pela rede católica Da igreja Você que está orando Pelo site Padre Reginaldo Monsorte Ponto Org Ponto Bem Você que está orando Pela rádio Você que está orando Pelas nossas mídias Sinta o anjo de Deus Aí aonde você está agora Envia também teu Espírito De paz E amor Canta Canta junto Força Meu coração tem sede Do meu Criador Pode ser melhor Vai Lindo igreja Lindo Beijer de tudo E para nos guiar Senhor E agora é que os braços Em cima e diz Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda Senhor Manda teus anjos Para nos ensinar A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar Diga A te louvar E glorificar Mais forte A te louvar E glorificar A te louvar E glorificar São as mulheres A te louvar E glorificar Mulher Os homens A te louvar E glorificar Homens Toda a igreja Junta a te louvar A te louvar E glorificar Vai quebrando Jesus Todas as cadeias De julgo Não para de orar Vai quebrando Jesus Todas as cadeias De opressão De condenação Vai eliminando Jesus Toda a ação De miséria De morte De catástrofe De medo Que está sobre as famílias Nessa noite Nós te suplicamos Queremos ser vitoriosos Em todas essas batalhas Mas sabemos que sem ti Não somos nada Não podemos nada Então vem Senhor Vem pelo poder De todas as tuas santas chagas Chagas benditas Chagas de misericórdia Nós te pedimos Senhor Vem sobre a rede católica Que se faça Que se concretize A rede católica Da igreja Segundo o coração Chagado Do teu peito aberto Meu Senhor Esse coração potente Esse coração de amor Esse coração de misericórdia Vem e nos salva E diga comigo Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde sobre nós Vinde sobre nós Vinde sobre nossas famílias Vinde sobre as nossas famílias Vinde pela poderosa intercessão Vinde pela poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Do Imaculado Coração de Maria E cante Peça o Espírito Santo Peça Vinde fogo Vinde fogo Do céu Vinde fogo Abrazador Dá mão pra quem está A sua direita A sua esquerda Somos uma família De Deus Somos uma família Da rede católica Da igreja Incendeia Minha alma Vinde fogo Do céu Sobre todos os lares Do Brasil Vinde Sobre todos aqueles Que estão ligando Pra nós Agora Vinde fogo Do céu 6060 Tecne 1 Faça o seu pedido De oração Estamos orando Por você Vinde fogo Abrazador Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Derrama O teu amor Derrama O teu amor Vinde cura Vinde cura Vinde Espírito De Deus Vinde libertar Vinde libertar E o meu coração E o meu coração Se consumirá Se consumirá Canta isso pro Senhor Vinde cura Senhor Vinde cura Vinde libertar Vinde libertar E o meu coração E o meu coração Se consumirá Se consumirá Se consumirá Levanta o braço Do seu irmão Vinde fogo No mundo No céu Vinde sobre toda Nossa nação Vinde fogo Abraza Levanta Dos abatidos Dos abatidos Espírito de Deus Incendeia Minha alma Ressuscita A esperança Nessa nação Pura O meu interior Ressuscita 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 a esperança Em nossos lares Espírito santo Vinde fogo Vinde fogo No céu Vinde, vinde, vinde Vinde fogo Abraza A dor Incendeia Minha alma A minha alma Cura O meu interior Vai se sentando E diga Espírito de Deus Espírito de Deus Eu te peço Nessa noite De combate Eu te peço Nesta noite De combate Nessa noite De louvor Nesta noite De louvor Vinde Com teu fogo Abraza Vinde Vinde Com teu fogo Abraza Incendeia Minha alma Incendeia Minha alma Incendeia Minha família Incendeia Minha família Incendeia Minha nação Incendeia Incendeia Minha nação Incendeia Cura Nos Espírito De Deus Cura Nos Espírito Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Pelas Santas Chagas De Jesus Pelas Santas Chagas De Jesus Jogue A tua Água Viva sobre nós, encharcando todas as áreas secas e ressecadas, da nossa família, ressuscitando a esperança, curando-nos de todo o mal físico e espiritual, libertando-nos de todo o caminho de perdição, libertando-nos de todo o caminho de perdição, dando-nos uma fé, que acredita, que confia, que não desiste, que vai até o fim, amém. Amados, eu quero que você pegue a palavra comigo, nesse tempo que temos, e é um tempo muito bom, é um tempo é que dá para vermos Deus fazer muitos milagres no meio de nós. Ato dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, seguintes, esse texto, é aquele texto lindo, que Paulo e Silas estavam dentro do calabouço, alguém já foi a terra santa aqui? Quem já foi? Quem não foi? O dia que você for, você vai entender o que eu vou falar agora. Calabouço, a prisão, não era como essas prisões que nós temos agora, que é uma casa, que é um lugar onde tem grades, que pega sol, ou pega respiração toda hora, que as pessoas, tem onde se colocar sentados, ou deitados, não. O calabouço é um buraco cavado na pedra, lá embaixo, e quem é colocado lá embaixo, não pode subir, não tem como, e aqui em cima, fechado, e eles estavam lá embaixo, presos a correntes, e o calabouço estava fechado, e ao redor do calabouço, os guardas de prontidão, e Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, hinos, cantos espirituais, salmos, começaram a dar a ação de graças a Deus, e a graça de Deus desceu sobre eles, e o calabouço se abriu, e os soldados ficaram desesperados, e o chefe daquela comitiva que guardava o calabouço, tentou se matar, porque achou que todos tinham fugido, que todos tinham arrumado um meio de soltar as correntes que os prendiam, estouraram a grade do calabouço, e agora estavam todos fugidos, e como ele ia ser morto mesmo, porque se um prisioneiro fugisse, os soldados que estavam de guarda, eram todos assassinados, então ele já tirou a espada, e quis se matar, para aliviar o sofrimento, a tortura que ele ia passar, e ele escutou o grito de Paulo, dizendo, não faça nada com a tua vida, estamos todos aqui, se você quer a vitória na tua família, se você quer a vitória na tua vida, não desista, não fique murmurando, não fique se vitimando, não fique blasfemando, não fique buscando artimanhas para justificar, aquilo que é injustificável, apenas louve, e leve salmos, hinos, cantos espirituais, ação de graça ao Deus que tudo pode, e o calabouço vai se abrir, o que está te prendendo vai se soltar, e quando o carcereiro ouviu, a voz de Paulo, versículo 30, melhor 29, então o carcereiro pediu luz, entrou no calabouço, lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas, depois os conduziu para fora do calabouço, ele mesmo, o teu vigia, que fica vigiando para você não se soltar, para você não sair dessa prisão, para tua casa ser prisioneira, ficar ali oprimida, ele mesmo vai te tirar, o teu guarda, o que guarda você dentro do calabouço, vai ser o próprio que vai tirar você, quando você começar a cantar hinos e louvores a Deus, aleluia, glória a Deus, e ele veio e trêmulo, se prostrou, os teus inimigos, os teus vigias do mal, os teus vigias da opressão, os teus vigias da condenação, os teus vigias que ficam decretando a tua falência, a falência da tua família, que ficam levantando falso testemunho contra você, todos os teus vigias, todos os teus vigias, se prostrarão trêmulos aos teus pés, porque verão a glória de Deus manifestada em você, mas para isso você precisa ser um homem e uma mulher de louvor, depois versículo 31, melhor, versículo 30b, senhores, o que devo fazer para me salvar? Perguntou o carcereiro... Olha só, então Paulo e Silas disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família, então naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, tratou as feridas deles, veja, o inimigo agora vai tratar deles, vai dar comida para eles, vai fazer curativo na ferida deles, porque reconhece no louvor, a presença de Deus, levou, 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 levou suas chagas, imediatamente, ele foi batizado no Espírito Santo, Ele e toda sua família Ele e toda sua família Meus amados Se nós queremos ser vencedores nas batalhas Vitoriosos nas batalhas da nossa família Nós precisamos ser combatente E a nossa ferramenta de combate Tem que ser a palavra de Deus A verdade de Deus Tem que ser o louvor nos lábios A vida de intimidade com Deus Não existe mágica Não existe coisa fácil E também não existe coisa impossível Não existe nada difícil Nada impossível Para quem crê em Deus Você que me ouve aqui pela rede católica Você que está conosco Entregue o teu impossível a Deus Com louvor Não com murmuração Saia do porquê E entre no paraquê Eu quero fazer um comparativo aqui Da família do carcereiro Com um personagem da Bíblia chamado Jó Quem já leia o livro de Jó Quem não leia o livro de Jó Quem não leia o livro de Jó O Jó é eu e você A família de Jó é a minha família e a tua família Vejam A fúria de Jó é a minha família de Jó você começar a louvar, se você crer em Deus, como dizia o padre Reginaldo também no final das 24 horas de adoração, nós vamos empacotar todos os impossíveis da sua vida, todos os demônios da sua casa e vão mandar para o inferno, mas você e a sua casa vão ficar livres, porque o lugar deles não é na tua casa, é no inferno, é no inferno. Mas para isso eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, Satanás atingiu a família de Jó em cinco áreas vitais, finanças, quem aí está com problema das finanças? Não fala por favor, senão vai dar mais desespero na gente. Quem aí tem problema nos filhos? Com filhos? Acho que todo mundo tem né, um a mais, outro a menos, filho é uma benção, não é uma benção? Mas tem problema, não tem? Tem coisa difícil que os filhos, não tem? Tem manha que tem manha, não tem? Mas também tem alegria que tem alegria, não tem? Que bom, que bom. Então olha, atacou a primeira área, finanças, segunda os filhos, Jó tinha cinco filhos. Depois, saúde, quem aí tem problema na saúde, seja na mente, no coração, na alma, no corpo, quem tem? Quem tem problema de saúde na família, erga a mão, olha se nós não encaixamos com o Jó, quarta área que o demônio atacou, hoje em dia ele está descansando, acho que ele não ataca nessa área, casamento, eu não sei porquê que vocês estão rindo, casamento de vocês é uma benção, não é? Todos os casamentos são uma benção, não são? Nossa, não tem nem discussão, não é verdade? Nossa, na nossa casa é um paraíso, não é? Todo mundo se entende, nossa, a gente até quando vai de casa assim, nossa, eu não vou porque aqui é tão bom, vocês estão rindo porquê? A família é uma benção, não é? Olha se não é o mesmo fedorento, que atacou Jó? Depois, a última área que o demônio vai atacar, na vida da nossa família, são as nossas amizades, Finanças, filhos, saúde, casamento, amizade, vamos juntos? Finanças, filhos, saúde, casamento, amizade... A dor de Jó, era uma dor atroz, o seu choro era constante, a família de Jó estava toda arrebentada, a sua não, né? A minha também não... Nós não nos encaixamos no Jó, nos encaixamos? Não, diga para o fedorento, não! Não! Com o pezinho lá embaixo você faz assim, mas com a capa do boca você diz, não! A minha família é uma beça! A minha casa é o céu! Lá, não tem lugar para o fedorento! Ninguém da minha casa se parece com o fedorento! Ninguém da minha casa se parece com o fedorento! Nem a minha sogra! Eu não sei porque vocês ricos quando a gente fala de sogra... Eu por exemplo, sou apaixonado por duas sogras, ninguém ama mais essas sogras do que eu... Que é, a sogra da minha mulher, e a sogra da minha nora... Eu amo essas duas sogras! Elas são, não tem ninguém melhor no mundo do que elas! A minha mãe, e a minha esposa! Sogra é uma benção! É, eu não sei porque agora vocês ficarem tão chave, é? Mas veja, o fedorento foi bombardeando, destruindo, Jó estava no fundo do poço, numa desesperança, das profundezas, da sua angústia... Jó, nos 42 capítulos aparece, que 16 vezes ele vai... Porquê? Porquê estou sofrendo? Porquê você tirou os meus filhos? Porquê a minha mulher não toma banho? Para não dizer outra coisa, porque a mulher dele virou uma jararaca... Virou uma cobra? Porquê minha dor não para? Porquê o Senhor não me mata? Porquê o Senhor não responde? E enquanto Jó estava no porquê, 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 porquê... Porque o diabo estava fazendo festa, estava convidando todos os fedorentos... E a casa de Jó, virou uma boate de fedorentos... Tinha balada dos fedorentos, tinha farra dos fedorentos... Tinha gargalhada dos fedorentos, tinha tudo... Porque Jó estava no porquê, 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 porquê... O porquê é tudo que o fedorento quer, que as famílias fiquem dizendo o dia inteiro... Sai do porquê, entra no paraquê... Fala para o seu irmão, o porquê mata... O paraquê leva para o céu... O paraquê leva para o céu... O porquê tira a esperança... O paraquê tira a esperança... O paraquê faz de você vitorioso... O porquê torna você um derrotado... O porquê torna você um derrotado... O paraquê faz de você alguém glorificado... O porquê destrói a tua família... O porquê destrói a tua família... O paraquê... O paraquê... Faz todos ver a bênção de Deus sobre você... Faz todos ver a bênção de Deus sobre você... Diga, sai do fedorento... Sai do fedorento... O porquê é do fedorento... O paraquê dos eleitos de Deus... O paraquê dos eleitos de Deus... Quem aqui é eleito de Deus? Quem aqui? Se alguém não é, pega a trouxa e vai embora... Porque aqui só tem eleito de Deus, não é? Então, na minha vida e na tua vida não pode ter porquê... Tem que ter paraquê... A palavra vai nos mostrar que Jó, agora lançado... Nos pés de Deus... No louvor... Aceitando a dor... Aceitando a dor... Aceitando a perda dos filhos... Aceitando a ruindade da sua esposa... Aceitando a ausência dos amigos... Por trinta vezes... Ele vai dizer... Para que você permitiu... A minha crise financeira... Para que Deus você permitiu que a minha esposa... Minha paixão... Se tornasse a minha tortura... Para que Deus você permitiu que os meus filhos... Perdessem a vida... Para que você permitiu que os meus amigos fossem embora... Para que você permitiu essa lepra... E Jó vai lançado aos pés de Deus... Abrindo o seu coração... Colocando a sua dor... Colocando a sua dor... Explemindo as suas feridas... Chorando as suas mágoas... Mas ao mesmo tempo dizendo... Deus... O que importa... É a tua presença em mim... O que importa... É a tua vontade... Não o que eu quero... O paraquê de Jó dizia assim... O que adianta eu ter todos os campos... Todos os rebanhos... Todas as riquezas... Isso é infeliz... O paraquê de Jó dizia assim... O que adianta eu ter os meus filhos aqui na terra... Prisioneiro... De todos os males do mundo... Quanto eles podiam estar no céu... O paraquê de Jó dizia assim... O que adianta eu ter uma esposa linda... Cheirosa... E me tornar um chifrudo... O paraquê dizia assim... O que adianta... Eu ter a minha esposa... Cheia de joias... E perdida no consumismo... Nas farras... O paraquê de Jó dizia para Deus... O que adianta eu ter saúde do corpo... E vir a morrer... Eu prefiro a lepra... Do que a morte eterna... O paraquê de Jó dizia para Deus... O que adianta eu ter... Multidões de amigos... Que só querem me sugar... Que só querem aproveitar... Daquilo que tu estás provendo Deus na minha vida... Então é melhor eu sozinho... Mas contigo... Assim eu tenho mais tempo para te louvar... Para te adorar... Assim eu tenho mais tempo... Diante de todas essas lutas e batalhas... Eu tenho mais tempo para ver a vitória... Como resposta... Ações de louvor... Mesmo perturbadoras... Ele escutava de Deus apenas o silêncio... Deus estava silencioso na sua vida... Mas Jó... Não saia da presença de Deus... Jó... Não mais murmurava... Não mais entrava no porquê... Mas agora ele louvava... Ele bendizia a Deus... Ele glorificava a Deus... Jó... Ficou revoltado com Deus... Porque a sua mulher começou a amaldiçoá-lo... Ele era um homem de Deus... Mas ele se revoltou com Deus... Porque a sua mulher começou a amaldiçoá-lo... Aquela família estava num nevoeiro denso... Estava precisando... Do batismo no Espírito... Estava precisando do louvor de Paulo e de Silas... Dos salmos... Dos hinos... Dos cânticos espirituais... Não da guerra... Eu quando chego em casa... Eu paro pouco em casa... Mas quando eu chego em casa... Eu sempre encontro a minha família dizendo assim... Dá-me paciência... Senhor derrama paciência plena sobre nós... E uma vez eu perguntei... Porquê que vocês sempre rezam... Dá-me paciência... Aí eles me falaram... Que se ele der força... A gente arrebenta com a sua cara... É... Porquê que o matrimôniozinho não dá certo? A pessoa fica... Senhor me dá força... Aí a dita cuja aparece na frente... Se eu dito cuja aparece... Dá uma moca espiritual... Pum... Não caltei... Às vezes a gente tem que saber pedir... Se der força... Você vai destruir... Então peça paciência para suportar... Se tirar a tua cruz... Você vai desistir... Então peça a Deus... Força para carregar a cruz... Eu estava no México... No encontro com o padre Diego Jaramilo... E ele falou... Tem... Sete paralíticos de cadeira de roda... Sendo curado... Levanta... Levantou três... Me deu dor dos paralíticos... Gente... O padre... Senta... Eu falei... Meu Deus... Eu se um levantar... Eu já saio fazendo uma festa... O padre três... Mandou sentar... Não é três... Quantos eu falei? Eu quero ver se estou apresentando... Quanto eu falei? Tres... O padre falou... Senta os três... Levanta os sete... Tinha uns trinta... Pulou sete... E saiu correndo... Eu falei... Meu Deus... Esse homem é do poder... Deus está com esse homem... Aí ele foi... Deus está curando... Uma pessoa totalmente cega... Uma mulher... Ergueu o óculos... Só eu... Ele falou... Não... Você ainda tinha óculos para enxergar... O cego não precisa de óculos... Não é você não... Deus curou um cego... Eu quero que o cego se levante... O cego... Deu um grito no meio do povo... E veio uma pessoa segurando o cego... Para trazer na frente... Ele falou... Larga ele... Ele precisava de você quando era cego... Agora ele está enxergando... Pode caminhar sozinho... E o cego subiu no palco sozinho... Aí veio uma outra palavra de ciência... O senhor está dando um pé... Para uma pessoa que sofreu um acidente... E amputou o pé... O teu pé... Está no lugar de novo... Levanta... Ninguém levantava... Eu falei... É... Agora exagerou... Agora o padre se empolgou... Que vai nascer um pé... Não dá para acreditar... Dá? Só para você... Porque para o padre dava... Para mim estava difícil... Para o padre não... O foco do padre era Jesus Cristo... Não era o que os outros iam pensar dele... Não era o que os outros estavam julgando ele... Ele falou assim... Enquanto não vier aqui à frente... A pessoa... Para dar o testemunho... Nós não vamos fazer mais nada aqui... Vamos ficar em silêncio... E os músicos lá na bateria... E tocando... E vai... E cantando... Fica todo mundo quieto... O senhor... Deu um pé... Para uma pessoa que tinha amputado o pé... Ninguém toca... Para o teclado... Não... Você pode continuar... Era lá... Dani... Pode continuar... Não é que você... Você tem dois pés... Graças a Deus... Era lá... Todo mundo parou... O padre voltou... Quem é a pessoa... Que Deus... Devolveu o pé... Você tinha amputado o pé... Se você não quiser o pé... Venha com o pé só até aqui na frente... O baterista levantou... E veio... Ficou na frente... O padre... Meu filho... Você só tem um pé? Sim padre... Eu tinha os dois pés... Eu era... Drogado... Traficante... Prostituto... Adúltero... Matei... Roubei... E eu sofri um acidente... E eu amputei... Um pé... Porque... Tive... Um corte de todos os músculos... Quando eu cheguei no pé... No médico... A minha perna... O pé estava grudado... Só pela pele... E como demorou... Para chegar ao socorro... Não tinha mais... O que fazer... E o médico... Terminou de cortar... E eu fiquei com o pé só... Quando o senhor começou a colocar... Eu... Duvidei... Que eu estava com os dois pés... Então eu peguei a perna... Que eu não tinha o pé... E eu comecei a bater o bumbo... Com aquele pé... E quando eu vi... Que eu estava com os dois pés... Eu falei para Deus... Deus... Por favor... Eu não quero ter dois pés... Porque quando eu tinha dois pés... Eu ia para o inferno... Com um pé só... Eu entrei no céu... Eu quero ficar com um pé só... E por isso padre... Eu estou aqui na frente... Com um pé só... Porque eu pedi para Deus... E Deus tirou... Porque Deus sabe... A miséria que eu sou... E se Ele me der os dois pés... Eu continuo no inferno... Entende porquê a gente passa batalhas... Entende porquê muitas vezes... Acontece coisas que não entendemos... A mesma coisa era na vida de Jó... Porque nós... Queremos coisas... Que não estão no plano de Deus... E Deus... Pela sua misericórdia... Nos concede... E nós viramos as costas para Deus... Não oramos... Não agradecemos... Não louvamos... Aquele dia eu fui... Me ajulei aos pés do padre Diego Jaramilo... E fiz uma confissão... E disse... Padre me perdoa... Eu quase achei... Que o Senhor estava exagerando... Mas hoje eu vi... Que quem estava exagerando na incredulidade... Era eu... O Senhor me ensinou... A ter fé... Percebam... Muitas coisas não vêm... Porque Deus... Como diz o Evangelho... Se nós... Sabemos dar coisas boas... Aos nossos filhos... Ninguém vai dar um escorpião para o filho... Quando ele pede um pedaço de pão... Ninguém vai dar uma serpente para o filho... Quando ele está pedindo uma mamadeira... Se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos... Quanto mais... Nosso Pai saberá dar boas coisas àqueles... Que a eles se entregam... Então nós temos que entender o que é a vontade de Deus... Jó entendeu na sua vida... Na sua família... E a sua família... Passou a ser uma família vitoriosa... Porque ele entendeu... Qual era a vontade de Deus... Então no meio da dor... Surge uma luz... Uma esperança... Do caos... Brotou... A restauração... Do deserto... Jogou uma fonte... De graça... Deus... Se revelou novamente para Jó... Deus quando Jó entrou no paraquê... Mostrou a sua soberania... Mostrou que o tempo todo Deus estava no controle... Da vida de Jó... No controle da sua família... Eu vou dizer uma coisa... Que é uma profecia... Que vai levantar o Brasil... A partir dessa noite... Deus está no controle do Brasil... Não é a corrupção que está no controle do Brasil... O Senhor Jesus... Deus está no controle das suas finanças... Deus está no controle da sua saúde... Deus está no controle da sua casa... Você só precisa acreditar... Olha... Jó... Compreendeu que os desígnios de Deus... Não podem ser frustrados... Não queira o que Deus não quer para você... Meu amado... O sofrimento dele... Em vez de aproximar ele de Deus... Endureceu o seu coração... O sofrimento da sua casa... Levou sua casa para longe de Deus... Aquele coração de pedra... Que foi usado tanto... Durante as 24 horas de adoração... Deus converteu... Em benção... Toda a maldição... Que o fedorento... Tinha lançado... Sobre a família de Jó... Tudo o que o fedorento... Trouxe de mal... Deus devolveu... Deus restaurou os bens de Jó... Ele prosperou nos negócios... Deus abençoou... E enriqueceu... Dando-lhe saúde... Ele foi curado da lepra... Deus... Restaurou o casamento... Aquela mulher amarga... Aquela mulher revoltada... Aquela mulher... Foi curada por Deus... E eles tiveram... Uma linda... História... De amor... Deus restaurou os filhos de Jó... Deus lhe deu... Não cinco filhos... Dez... Cinco na terra... E cinco no céu... E os cinco da terra... Eram os filhos... Mais lindos... Que o mundo... Já viu... Até hoje... As filhas de Jó... Não tinha beleza... Que se comparasse a elas... Tudo porque ele entrou... No paraquê... Tudo porque ele começou a acreditar... Tudo porque ele entendeu... Que não se pode ferir... Os desígnios de Deus... Deus também... Restaurou... Os amigos... Deus fez os amigos de Jó... Vir a loucura... Que eles estavam cometendo... Quando eles abandonaram... Quando eles traíram... Quando eles levantaram falso testemunho... Quando eles acusaram Jó... Quando eles declararam a derrota de Jó... Quando eles disseram... Não cheguemos perto de Jó... Ele é um amaldiçoado... Ele é um leproso... Quando os seus amigos mandou ele romper com Deus... Todos esses amigos voltaram... E voltou muitos outros amigos com eles... E todos diziam... Verdadeiramente Jó... É um eleito de Deus... Deus converteu o choro... Em alegria... O vale de miséria... Num manancial de amor... O deserto num oásis... O fedorento... Tentou destruir Jó... Mas Jó... Saiu da crise... Mais fortalecido... Mais perto de Deus... Você não está nessa batalha... A tua família... Não está nessa batalha... Para ser derrotada... Para ser escravizada... Para ser destruída... Para desaparecer da face da terra... Não! Ela está... Para ser fortalecida... E eu profetizo... O fedorento vai ter que ser empacotado... A partir dessa noite de oração... E vai ter que descer... Para o quinto, sexto, sétimo, décimo... Será que quantidade de inferno que tem? Que levar para o lugar dele... Porque o inferno... Não é criatura de Deus... O inferno... É espaço de demônios... O demônio é a criatura de Deus... O inferno não... O inferno é o local... O local que Jó... Melhor que o demônio... O fedorento... Habita... Porque... Se revoltou contra Deus... Porque desobedeceu a Deus... Porque quis ferir os desígnios de Deus... Porque ficou no paraquê... Eu quero ser igual a Deus... Eu quero vida fácil... Eu quero vida fácil... Deus devolve... Deus concede... Deus concede... Hoje... É o dia da tua restauração... Agora... Agora... É o tempo... De você buscar a graça... Na tua família... Fica de pé... Fica de pé... Ergue seus braços... Diga comigo... Senhor... Senhor... Eu estou renunciando o porquê... Eu estou renunciando o porquê... Da minha mente... Da minha mente... Do meu coração... Da minha murmuração... Da minha murmuração... A partir de hoje... A partir de hoje... Eu entendi... Eu entendi... A batalha... A batalha... É um adestramento... É um adestramento... A minha cruz... O meu sofrimento... A minha cruz... O meu sofrimento... Não é castigo... Não é castigo... É oportunidade de milagre... É oportunidade de milagre... E hoje eu descobri... E hoje eu descobri... Eu não sou um castigado... Eu sou alguém com muitas oportunidades de milagres Minha família não é uma família castigada É uma família com grandes oportunidades de milagres E aplauda o Senhor e cante ao teu Deus Aplauda o Senhor, aplauda Vinte fogo no céu, vinte fogo abraça a dor